Ela é minha menina Eu sou o menino dela Ela é o meu amor E eu sou o amor todinho dela Ela é minha menina E eu sou o menino dela Ela é o meu amor E eu sou o amor todinho dela A lua prateada se escondeu E o sol dourado apareceu Amanheceu um lindo dia Cheirando alegria Pois eu sonhei E acordei pensando nela Pois ela é minha menina E eu sou o menino dela Ela é o meu amor E eu sou o amor todinho dela A roseira já deu rosas E a rosa que eu ganhei foi ela Por ela eu ponho o meu coração Na frente da razão Eu vou dizer pra todo mundo Como gosto dela Pois ela é minha menina E eu sou o menino dela Ela é o meu amor E eu sou o amor todinho dela Dela E eu sou o amor